Música Falta menos de um mês para o início do Exame Nacional de Ensino Médio. Em Itapevi, centenas de alunos estão se preparando para as provas na Maratona do Enem, realizada pela Prefeitura. O que será que eles estão achando do intensivão? É um curso muito bom, pensei que era um curso simples, mas pelo contrário, é um curso muito eficaz, é um curso tipo intensivo mesmo, em cima daquilo que a gente pretende fazer. Eu percebi nesse simulado agora de domingo que eu dei uma boa melhorada na parte de humanos, que é a didática dos professores, eles ensinam bem mesmo, eles sabem ensinar. Eles são bem completos os simulados, então te dão uma noção bem exata do que você tem que fazer na prova, entendeu? E isso é fundamental, e aqui você consegue ter, né? Então eu aprendi bastante coisa esse longo de um mês e meio, porque tem coisas que eu nunca vi no ensino médio. Aqui eu estou aprendendo mais do que no ensino médio. Aqui as aulas são bem dinâmicas, os professores tentam te ajudar o máximo possível.